Música Fala maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, vamos ao último vídeo do ano pra vocês E vamos fechar aí com chave de ouro com este lindo flyer Lembrando o PSD está na descrição e é totalmente free É só clicar no link e descer no site Partiu! Falou! Bora começar então, vamos arrastar aqui primeiro o nosso fundo A gente vai usar este fundo aqui Então as praias, como é summer, então a gente caça um fundo referente a praia Beleza? Então eu vou dar um CTRL J, né? Duplicar a camada CTRL J duplica a camada Vou virar na horizontal E vou colocar mais ou menos assim Só que eu vou trazer mais um pouquinho pra cá Ativar a máscara de camada aqui, ó Tá vendo essa esquadradinha com a bolinha aqui? Clica aqui e aperta G Se você apertar G, vai na ferramenta degradê, tá galera? Então preto pra branco Seleciona o primeiro quadradinho E lembrando, se tiver no modo normal Olha o que que acontece, ó Eu vou puxar uma Quando eu puxo outra Ele não vai, entendeu? Então tipo assim Coloca no modo multiplicar Pra ficar melhor Beleza? Então vamos lá Vou tirar uma partezinha aqui E aí a gente vai encaixar Uma na outra aí Vai fazer uma imagem só Vai ficar meio bagunçado Bem estranho Vai ter problema não Mesclei a camada Beleza? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai definir as cores Que a gente vai trabalhar Então eu quero trabalhar com tipo um degradê Então o que que eu vou fazer, ó Pegar aqui a cor branca Vou pintar lá em cima Criar uma nova camada E pintar lá em cima Um branco Vou vir aqui Colocar mais ou menos um rosa bem clarinho Assim, ó Tô só pintando com o pincel Vou abaixar um pouquinho aqui, ó E mais um pouquinho pro lado Pra deixar ela um pouco mais forte, ó Assim E vou deixar a parte de baixo Um pouco mais escura Beleza? Desse jeito que eu fiz aqui, ó Então são os tons Vão ser esse Só que tá bem marcado O que que a gente faz pra desmarcar E deixar mais Certinho? A gente vai aqui em desfoque galceano Essa é uma outra técnica, tá galera? Dá pra fazer com um degradê Ou dá pra fazer assim também Beleza? Vou dar um Ctrl Shift N Criar uma nova camada Vou colocar uma multiplicação E apertar Ctrl F Pra usar o mesmo desfoque que a gente usou Beleza? Então vai ficar desse jeito aqui Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar a nossa imagem pra cima Então vai deixar desse aspecto aqui Se caso você quer trocar e deixar uma cor bacana, né? Uma cor que permaneça lá no fundo Só você colocar aqui, ó Luminosidade, tá? Na camada Da foto Beleza? Então, ó Já ficou bem bacana Ficou bem legal Vou tirar um pouquinho do preenchimento Porque eu não quero um fundo tão forte Eu quero um fundo só que apareça as praias, né? As palmeiras, quer dizer O céu e tal Aqui a parte do meio ficou meio junta Mas não tem problema Porque vai ter informações aqui Então tá tranquilo, beleza? O que que eu vou fazer agora? Vou dar um Ctrl Shift N novamente Vou dar um Enter E vou colocar só umas luzinhas assim, ó No nosso fundo, ó Tipo um bonequinho Um bonequinho ali, ó Com as bolsas pra... Pro lado aí Sub exposição linear E Ctrl F Tá vendo a diferença que deu? Já dá um brilho a mais aí no nosso flyer Tranquilo? Agora a gente vai vir aqui na pasta E a gente vai deixar disponível aí Textura Alguns elementos em PNG Pra você fazer Esse flyer, tá? Então a gente vai arrastar Todos esses elementos PNG aqui, ó Que a gente tem, né? Disponível aí pra vocês E vamos jogar ele no nosso Photoshop Vou dar um Enter E todos Opa, esse aqui Vem um Com o fundo Vou letar essa parte aqui, ó Leta, tio Aí Então tá todos os elementos PNG Primeiro nós vamos usar A prancha A prancha O que que eu vou fazer? A prancha vai ser a base, né? Como é uma coisa Summer Summer Remete a praia Surf e tal Então é bom você sempre ir fazendo Nesse estilo aí Então, ó Selecionei só a prancha Ela vai ser a nossa base Pra fazer O nome, né? O nome do evento Então eu vou deixar ela aqui Mas Felipe Ela tá dessa cor aqui Como que a gente deixou De uma cor mais Bacana pro flyer? Vou dar um Ctrl L E vou em níveis Vou deixar ela um pouco mais forte, ó O nível aqui Vou deixar ela um pouquinho mais escura Tá? E aqui um pouquinho mais escura Aqui Bem, bem pouco Agora a gente vai fazer o seguinte Vai vindo, ó FX aqui, ó FX Pra ser mais exato E vamos selecionar a cor roxa Ó Sobre exposição de cor Coloquei a cor roxa E vou colocar agora No modo Normal Ou Tirar do modo normal E colocar no modo cor Beleza? Desse jeito que a gente fez aqui Tranquilo? Então a gente já tem uma cor ali Bem bacana pra trabalhar Vou converter como objeto inteligente Vou dar um Ctrl J E vou colocar agora a multiplicação Por que que eu faço isso? Pra deixar ela um pouco mais escura E ficar mais bonita Tá? A diferença que dá Ela fica mais bonita Então Mesclei a camada Fiz a nossa prancha aí Agora a gente vai fazer Essa parte é legal Vocês Verem certinho Deixa eu ver se veio aqui A plantinha Aqui a plantinha A gente vai usar O deformar Nessa planta Eu vou trazer ela aqui pra cima Só pra vocês entenderem Vou deixar ela desse lado Tá vendo que ela tá cortada Aqui e aqui E eu quero que ela faz O mesmo ângulo Da nossa prancha Como que a gente faz isso? Bom, primeiro Vou fazer o seguinte Vou tirar do objeto inteligente Vou dar um Ctrl J Duplicando a camada Vou dar um Ctrl T E vou virar na horizontal E vou mesclar essas plantas Mesclei essa planta Porque ela tava muito curta Tava muito pequenininha Vou dar uma olhada aqui Ver se ela cobre O nosso espaço da prancha Cobriu Beleza Tá cobrindo praticamente A prancha inteira Como que a gente vai fazer? A gente vai mesclar a camada Das duas, né? Vou dar um Ctrl T Vou vir aqui, ó Clicar invertido E em deformar Quando eu vou em deformar Fica esse quadrado aqui, ó Tá vendo? Esse quadrado O que que você vai fazer, ó? Você vai apertar Em cima desse quadradinho E vai poder Fazer o que você quiser Com essa planta, entendeu? Então eu vou clicar aqui Porque eu quero ela O ângulo baixo Vou ir clicando aqui, ó Deixar ela mais ou menos assim E vou deixar Essa aqui mais ou menos assim Aumentar um pouquinho aqui, ó Beleza Agora ela já não tá mais reta Ela já tá pegando O mesmo ângulo, ó Tá vendo? Já ficou bem bacana Vou dar um Ctrl J Nela Vou virar na vertical E vou colocar ela na parte de baixo Ah, Felipe Mas aqui na lateral Ficou estranho, ó Ficou cortado O que que a gente faz? Simples, galera Dá um Ctrl J Vira na vertical E vai colocar Essa parte aqui Desse mesmo jeito, ó Vou fazer isso Vou vir aqui Em máscara de camada Vai abrir o quadradinho Você vai pegar o pincel E, ó Vai pintar toda a parte Que você não quer, ó Trazer ela um pouquinho Pro lado Pronto Agora já parece Que tá tudo preenchido Então vou dar um Ctrl J E vou mandar lá Pro outro lado também Aí, ó Ficou bem bacana Ficou bem show Agora a gente só Mescla as camadas Felipe, eu quero trocar As cores das plantas Como que a gente faz? A gente pode dar um Ctrl U E trocar a cor aqui, ó Vai ficar bem bacana também Se você usar um azul Fica legal E aí você escolhe A cor que você quer Eu vou usar esse Esse meio rosinho assim, ó Ficou bacana Ficou bonito E vou dar um OK Beleza? Então a gente já fez essa parte A parte mais difícil Do flyer já está pronta Agora a gente vai só Colocando alguns detalhes Na frente Pra ficar mais bonito, né Então eu vou colocar uma flor aqui Esse aqui eu vou deixar Por último Esse aqui eu acho Que eu nem vou usar Acho que vai ficar Muita informação Então eu vou só colocar Umas florzinhas ali Que está disponível Aí pra download Lembrando, tá galera Quem for fazer o download É que eu estou colocando Dentro do nosso site Então tipo Se você chegar lá E falar Ah Felipe, mas tem que comprar O pack O pack é só pra quem quiser Ajudar o canal, tá galera Ninguém é obrigado Mas lá no final da página Se você ler a página inteira No finalzinho vai estar lá Pra download, beleza? Então tá bem tranquilo Bem fácil aí pra vocês Vou colocar uma flor ali Uma flor aqui Vou dar um CTRL J Ah Felipe, quero trocar A cor dessa flor O que você faz? Dá um CTRL U E vai em matiz e saturação Aí você consegue Trocar um pouco da cor Vamos ver mais uma aqui CTRL J nessa aqui Diminuir ela aqui Opa Apertei o botão errado Vamos ver outra cor aqui Que vai ficar legal Deixa mais ou menos assim Gostei do azul Gostei mais do azul Vou puxar os nossos drinks Tá? Tem esses três drinks Se você não quiser usar os três Não precisa não O que você faz? Você vai dar um Selecionar ele aqui Dá um CTRL J Pronto Você separou só o drink Que você quer Vou dar um CTRL L Só pra gente trabalhar Nos níveis desse drink Deixar ele um pouco Mais realista E aí você pode trazer Lá pro fundo Assim Beleza galera? Bem simples Bem fácil né? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai agrupar Essas camadas né? Da nossa prancha Do nossa De todos os elementos Pra gente não se perder Ah tem um beija-florzinho aqui Que tá pra você pôr aí nele também Tá? Não precisa ser desse tabuio Colocar um beija-flor aqui ó Só pra dar um Um detalhezinho a mais aí Acho que fica legal Beleza? Tá tudo pronto Tudo certo Agora a gente vai escrever Agora a gente vai escrever os nomes né? Então vou vir aqui na camada De cima da prancha Vou selecionar Vou escrever aqui Summer Essas fontes vão estar disponíveis Eu vou escrever aqui Bit Primeiro Essas fontes estão disponíveis Também tá galera? Então pode ficar tranquilo Que vai baixar o O pack Vai ter Essas fontes aí E tá chovendo pra caramba Dessa cidade Da beija Tá com calor Da porra Opa Perdão Multiplicação Por que que eu fiz o formato de multiplicação? Pra deixar Um aspecto Bacana ali na prancha Tá vendo? Que ficou legal E aí o bit Eu vou deixar ele um pouco mais forte Vai ser O branco Pra destacar mais Tranquilo? Se eu quiser fazer um efeito Parecido com o 3D no bit Aqui Como que faz Felipe? Você vai vir aqui no FX Vai vir sombra projetada Tá? Em vez de modo multiplicação Tá vendo que ele ficou bem forte O que que você vai fazer? Você vai colocar modo normal E vai selecionar um cinza Do jeito que ficou ali Agora você vai aumentar a expansão dele Olha lá Ali você já fez um efeito pequeno 3D Pode colocar aqui uma distância de 3 pixels Vamos ver se 3 pixels ficou legal Vamos ver 2 pixels 2 pixels também Vou tirar só um pouquinho do tamanho Deixa eu ver aqui Aí ó Tamanho Não quero muito forte Então vou deixar um tamanho de 2 pixels Uma expansão de 100% E uma distância de 2 pixels também Aí você já fez Esse efeito 3D Né? Agora eu vou deixar um brilho externo Né? Só que o brilho Eu vou usar como se fosse a sombra projetada Só pra gente ter Mais um Um chamariz Ó Então eu deixei na cor preta Vou aumentar o tamanho dele Ó Viu a diferença? Ó Sem o brilho Com o brilho Então você deixa ele um pouco mais forte Aí Tranquilo? O flyer já tá bem bonito Já tá bem bacana Agora eu vou só escrever aqui ó Summer Viet Vou dar um contra H Né? Vou puxar aqui ó E deixar centralizado Bonitinho Certinho Vou escrever aqui ó Free PSD Flyer BR Apresenta Vou colocar numa cor roxa Bebas New E vou dar um espaçamento aqui de 555 Pra preencher bastante o nosso flyer aí Tranquilo? Galera Bem de boa Bem fácil Agora eu vou usar essa estrela Só pra Dar mais um efeito no nosso flyer Só que eu não quero ela tão destacada Porque o nosso nome já tá bem destacado Então como que a gente faz? Ó Vou deixar essa estrela aqui Vou deixar ela mais ou menos assim ó Só pra ter um Um efeito Vou vir em filtro Desfoque E agora eu vou em desfoque de movimento Pronto Eu já dei uma desfocada nela Agora não tá tão chamativo Ela virou apenas uma composição Vou dar um CTRL L Oh CTRL U Perdão E vou selecionar a cor que eu quero Vamos dizer que eu quero essa cor Vou dar um CTRL L agora Vou deixar ela um pouco mais escura Bom Feito isso Agora a gente vai pra parte do recorte Então o DJ vai soltar aquela busca bacana pra caramba Enquanto não é recorte É o nosso artista aí Que é o Jordi Bateus Pelo amor de Deus Jordi Bateus Prestinação Jack Tornado Tornado E aí E aí E aí E aí 008 E aí E aí E aí E aí E aí E Bom, então a gente já tá aqui com a nossa atração, né, que é o Jorge Matheus, vou trazer ele aqui pra trás, né, das nossas estrelas e vou colocar aqui ele como foto. Vamos separar aqui bonitinho nas pastas, foto, aqui, estrela. Beleza, galera? Agora o que falta fazer? Falta colocar as informações, né, colocar o endereço, a logo do artista, a data e a logo do evento. Então vamos fazer o seguinte, eu vou puxar só uma linha, uma linha branca, né, entre a foto e a estrela. Vou puxar uma linha branca aqui. Isso aqui é opcional, tá, galera? Quem quiser fazer, faz, quem não quiser, não precisa fazer. Acho que fica legal. Tá meio diferente, os tons combinam. Vou colocar aqui, coloque aqui seu endereço. Colocar uma cor mais escura, né, deixar ela centralizada aqui no nosso flyer. Então, com o CTRL J, escrever aqui mais informações. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Aumentar um pouquinho esse endereço, que tá muito pequenininho. Aí, agora sim, agora tá show. Vou escrever a data, né, vamos colocar a data de hoje. Colocar 27. Se eu quiser colocar aqui em cima, eu posso pôr. Se eu quiser colocar aqui embaixo, também posso pôr. Fica a critério de vocês aí, beleza, galera? Então não se preocupe com isso. Isso aí quem vai decidir é vocês. Eu vou colocar aqui na parte de baixo mesmo, que fica mais bacana. Vou só deixar um marrom ou um roxinho, né, pra combinar com o nosso flyer. Vou colocar no modo multiplicação. Tá muito junta, né? Então eu vou colocar aqui 50. Dá um CTRL D, ou CTRL J. E DEZEMBRO. E DEZEMBRO. CTRL J pra duplicar. Posso deixá-la na cor branca? Deixa eu ver. Normal. Posso deixar, mas eu acho que vai ficar meio escuro aí. Vou dar uma sombra projetada nela aqui, só no DEZEMBRO, beleza? Vai vir aqui no FX, sombra projetada. E vou tirar um pouquinho da opacidade dela. Só pra destacar. Vou colocar aqui, agrupar com CTRL G. E escrever aqui DATA. Vou agora pegar a nossa logo. Do Jorge Matheus. Vou jogar ela pra cá. Ah, Felipe, ela tá preta. Eu não quero que ela fique preta. Eu quero que ela fique branca. Como que a gente faz? Você tira do objeto inteligente e dá um CTRL I. Você vai inverter as cores, né? Então ali, automaticamente, ele já foi pra... O que é preto ficou branco. O que é branco ficou preto. Não tá dando pra identificar o Jorge Matheus ali. Vocês tão vendo? O que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui, ó. Dar um CTRL SHIFT N. Criar uma nova camada. E colocar uma cor um pouquinho mais escura. Então eu vou selecionar aqui o roxo. O roxo mais escuro do nosso flyer. E vou passar ele bem de leve assim, ó. Com o pincel mesmo, tá? E vou em modo multiplicação. Opa, multiplicação. Ó lá, ó o jeito que já ficou. Vou dar um CTRL F. Ou vou vir aqui, desfoque, desfoque gaussiano. E vou espalhar ele no nosso flyer. Pra não ficar aquela marca feia, aquela marca estranha. Pronto. Já temos aí o flyer bem bonito, bem bacana mesmo. E agora só falta a logo do evento. Puxei a logo do evento. Se eu quiser trocar de cor, tá? Então vamos dar um exemplo aí que eu quero trocar de cor. O flyer BR eu quero colocar aqui, no caso, roxo. Um roxo bem mais escuro. Pra combinar com a data. Eu selecionei a parte aqui, né? Que eu quero escura. Vou dar um CTRL SHIFT N. Vou selecionar a cor e vou pintar. Aí eu vou apertar Alt, ó. E vai aparecer a setinha. Vou só apertar com a logo, tá vendo? E a lá já ficou certinho. Vou mesclar a camada. Pronto. E vou dar um modo multiplicação em um. E deixar no modo normal no outro. Normal e multiplicação. Beleza, galera? Bem fácil, bem simples, né? Aí agora você, como o Bulb Designer, que é, o que você vai fazer? Você vai salvar, né? Então vamos só colocar uma sombra projetada. O flyer já tá bem bacana. O que a gente vai fazer? A gente vai salvar ele já pra garantir. Então vou salvar como aqui? Vou colocar aqui Summer Beach Canal Free PSD Flyer BR. Salvamos ele, né? Já, agora, já tá com a base pronta, tá tudo certo. Eu vou usar só alguns detalhes a mais como pesquisa de cor, tá? Pra ir na pesquisa de cores, galera. Lembrando, o meu Photoshop é o CS6 Extended, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Clicando nessa bolinha aqui pela metade aqui, tá vendo? A terceira, ó. Um, dois, três. Clicou aqui. Pesquisa de cores. Você vai ter várias opções aí pra você finalizar o seu flyer. Olha que bonito. Bem bacana, né? Bem vivo, assim. Chama bastante atenção. Então eu vou selecionar esta cor aqui. Vou tirar um pouquinho do preenchimento pra não ficar tão forte também, né? Beleza? Vou dar um Ctrl Shift N. E vou dar agora só mais uns brilhos no nosso Summer Beach. Então, ó. Passar o pincel aqui. Lembrando, é o pincel que eu uso, tá, galera? É o quinto do Photoshop mesmo. E eu vou passar o pincel aqui, ó. Dar um toque aqui, assim. E o toquezinho aqui. E vou colocar Subexposição Linear. Ó a diferença que já deu. Ficou bem mais bonito, né? Tranquilo? Então, pra finalizar, a gente vai vir aqui na nossa pasta do Summer Beach. E vamos adicionar só uma textura nela, né? Então eu vou jogar uma textura. Aumentar ela, cobrir o flyer inteiro, tá? Essa textura também tá disponível aí pra vocês fazerem o download. É uns ruídos bem de leve, tá? Então você vai vir aqui e vai colocar no modo Multiplicação. Pode ser que você não identifique muito o efeito, tá? Só que esse efeito fica bem bacana aí quando você coloca Multiplicação. Só pra finalizar, deixa aqueles ruídos bonitos no flyer. Pronto, galera. Já salvou, já fez tudo certinho. Já tá com textura, já tá com luminosidade, já tá bonito. Vamos animar este flyer de uma forma bem simples e bem rápido aí pra você apresentar pro seu cliente. Tá? Então vamos mesclar todas as camadas. Nós vamos fazer bem diferente dessa vez. A gente vai mesclar todas as camadas. Mesclando todas as camadas, a gente vai ter aqui, ó, três vídeos, né? Um vídeo de luz, esse aqui. Um vídeo que vai aparecer na entrada e esse aqui vai ser a música. Então vamos lá. Lembrando que eu não escolhi a música do Jorge Matheus, tá, galera? Por causa de direitos autorais, né? Que acontece que às vezes a gente vai subir pro YouTube e aí eles bloqueiam o vídeo. Aí eu tenho que fazer tudo de novo. Então, ó, peguei essa aqui que vai ser da entrada. Esse vídeo tá disponível aí pra vocês. E vou colocar ele em subsposição linear. Ele vai ser só um pequeno efeito aí pra vocês. E vou fazer a mesma coisa com a luz. Ctrl T. Aumentei, joguei ela no flyer inteiro e subsposição linear. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então a gente vai vir em janela. Linha do tempo. E aqui, como a gente juntou todas as camadas, não vai ter a camada da imagem, né? Porque ela tá com o cadeadinho aqui. Se você quiser aumentar, dar um Ctrl J pra ter ela aqui, ter a proporção dela, tudo bem. Então deu Ctrl J, vou colocar aqui ela com 30 segundos. 30 segundos. Vou colocar nossas luzes com 30 segundos também. E esse aqui, ele só vai ser um efeito a mais, ó. Então ele vai ficar coloridão no nosso flyer. Selecionar uma parte que eu só quero a entrada dele. Dar um delete e vou arrastar ele aqui pro começo do vídeo. Olha o jeito que ele vai ficar, ó. Opa! Tem uma outra explosão aqui. Então eu só quero essa explosãozinha aqui só pra fazer um... Um charme a mais no nosso flyer. Então, deletei. Opa! Deleta só um, tá? Deleta os dois dão. Deletei um aqui. Então o que vai acontecer, ó. Vai explodir um monte de couro. E depois vai ficar somente as luzes rodando no nosso flyer. Só pra fazer uma brincadeira aí. Beleza, galera? E aí agora eu vou colocar a nossa música. Então eu vou vir aqui na musiquinha, ó. Faixa de áudio. Adicionar áudio. Vou escolher o áudio que eu quero. E aí a gente vai definir o tempo dele. Então vamos ver. Vou deixar essa parte aqui mesmo. Dar um delete. Vou vir aqui no finalzinho nos 30 segundos. Deletar também. Arrastar aqui. Se eu clicar invertido nessa camada verde da faixa de áudio. A gente tem aqui, ó. Desaparecimento gradual. Então você coloca ele aqui com 3 segundos. Que a partir de 27 segundos ele vai começar a baixar. Tá, ó. Pra não acabar, né. O flyer, a música, do nada. Então vamos ver como que vai ficar, ó. Tá, ó. Tá, ó. Beleza, galera. Agora pra salvar, a gente vai em arquivos. Exportar. Aplicar acabamento em vídeo. Vai carregar. Aqui, ó. Gosto de deixar na qualidade média ou alta, tá. Abaixa raramente eu coloco. Então eu coloco na qualidade média. Que já tá bem tranquilo pro Instagram, pra Facebook. Pro YouTube. Tá bem bonito. E aí a gente seleciona a pasta que a gente quer aqui, né. Vai dar um ok. Aplicar acabamento em vídeo. E o nosso vídeo flyer ficou assim. É isso aí, maninhas e maninhos. Chegamos ao final de mais um tutorial aqui no YouTube. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que ano que vem, estamos de volta. Beleza? Um feliz ano novo pra vocês. Pra todos os inscritos. E obrigado pelo carinho de sempre. Então partiu, falou e fui!